Olá, queridos e queridas. No vídeo de hoje, eu queria falar sobre essa estratégia que eu utilizo no tratamento da ansiedade e vale a pena a gente refletir melhor sobre ela com mais tempo. Como você pode lidar com sintomas da ansiedade sem julgamento, sem censura e sem crítica. Por que que isso é importante? Porque geralmente as pessoas com ansiedade e com sintomas, claro que eles são horríveis, eles são bastante desconfortantes, são bastante intensos também e geram muito desconforto. Por outro lado, infelizmente não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Como eu sempre explico aqui, você está com seu metabolismo muito alterado, acelerado, você tem aí hormônios do estresse na corrente sanguínea indo para todos os sistemas do seu corpo, e consequentemente você tem uma sensibilidade muito acentuada também. E quando os hormônios do estresse entram nas células rapidamente, eles não saem rapidamente. Então, por isso que os sintomas da ansiedade não são curados rapidamente, infelizmente. Diferente de quando você tem uma virose, uma bactéria, uma gripe. Eu mesmo peguei conjuntivite essa semana, no início da semana, fui no oftalmologista, ele me deu um colírio com antibiótico, um corticoide, pinguei, no outro dia já estava praticamente bastante, 80% melhor. Quem dera se com ansiedade fosse assim, não é mesmo? Então, isso não acontece com ansiedade, porque é uma questão psicológica, emocional, que envolve uma complexidade maior dos sintomas. Por isso que a psicoterapia é sempre o principal tratamento para você cuidar da ansiedade, porque na psicoterapia você vai treinar a sua mente para mudar a sua percepção. E você vai resolver conflitos internos e externos. Por isso que eu sempre falo também, entre em contato comigo aqui no Instagram, arroba Dr. Paulo Doutor Almeida, para a gente agendar uma sessão online, ou no e-mail que está passando aí na tela, ou ainda no meu WhatsApp, no perfil do Instagram, você tem lá um WhatsApp profissional, você pode mandar mensagem, tirar dúvidas e a gente agendar uma sessão online, onde ela tem uma hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, e aí sim, a gente pode estar identificando as causas da sua ansiedade e tratando as suas causas. Mas eu queria estar ressaltando aqui no vídeo desse de hoje, que você pode lidar com sintomas da ansiedade treinando você não julgar, não censurar e não se criticar. E isso é um processo gradativo que você vai conquistando. Eu queria trazer para vocês as ideias, por exemplo, desse autor aqui, o Daniel Kahneman. Vejam, ele escreveu esse livro, Rápido e de VH, Duas Formas de Pensar. Ele é um prêmio Nobel de Economia e ele vai realmente desenvolver alguns temas interessantes sobre a forma de pensar. Ele vai falar de dois sistemas. Por que eu estou trazendo o Daniel Kahneman aqui? Porque o que acontece é que, quando você está com sintomas de ansiedade, há um fluxo de pensamentos automáticos. E esse fluxo de pensamentos automáticos, eles são involuntários e são incontroláveis. Como o Daniel Kahneman fala, nós temos aí um sistema um de pensar. Um jeito que ele é automático e ele vem sem muito esforço, sem você querer fazer e automaticamente você percebe isso. E ele dá dois exercícios muito interessantes para você identificar isso. E por que eu estou trazendo aqui o Daniel Kahneman para você pensar? Porque, quando você tem os sintomas de ansiedade, você está automaticamente pensando no sistema um, que ele é um modo automático. Então, por exemplo, ele dá essa figura aqui para você verificar. Quando você olha esse rosto dessa mulher, o que você pensa? Dá uma olhada, o que vem na sua cabeça de imediato? Automaticamente, o que nós podemos pensar? Então, não preciso nem de dar tempo. Rapidamente, com certeza, você já deve ter imaginado aí que essa mulher está com raiva. Quando você olha o rosto dela de uma forma integral, você tem quase que um pensamento intuitivo. É muito rápido que você veja que o cabelo dela é escuro. Você compreendeu que ela está com raiva. E você viu até, projetou no futuro. Você percebe que ela talvez está prestes a dizer uma coisa, uma palavra muito ruim, xingar o palavrão, ou começar a gritar, um tom de voz alta estridente. Talvez você até imagina que ela vai fazer alguma coisa mais difícil, grave, ou bater em alguém, ou cometer algum crime. Então, automaticamente, a sua mente, e sem esforço, a sua mente pensa isso. Então, você não pretendia avaliar o humor dela. Você não estava pensando em antecipar o que ela podia dizer. Então, a sua reação à foto, ela não estava ligada a alguma sensação de algo que você fez. Simplesmente aconteceu com você. Foi exatamente isso que é um exemplo de um pensamento rápido. A gente precisa estar identificando que, quando você está ansioso com sintomas de ansiedade, os pensamentos negativos são assim. Eles são automáticos. Consequentemente, você não tem nem tempo de refletir sobre eles. E começa o julgamento. Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer. Não é? Ai, eu nunca vou ficar livre da ansiedade. Ai, por que eu estou com isso? O que está acontecendo? Como que isso aconteceu comigo? Eu não mereço isso? E aí, por aí vai, uma série de outras coisas. E aí, é um pensamento automático. O Daniel Kahneman vai falar o seguinte. Essa outra imagem, por exemplo. Se você pensar, 17 vezes 24, é bem diferente. Aqui, é um problema para você resolver, mas, com certeza, fica mais difícil de você ter um pensamento automático sobre esse cálculo. Você vai ter que fazer o quê? Um esforço. Você vai ter que pensar... Você pode ser capaz de resolver com papel e lápis, talvez de cabeça. Você tem aí um conhecimento quase que intuitivo de resultados possíveis. Você poderia falar, por exemplo, talvez de 12 mil e pouco, mais 123 não é possível. Tão pouco assim. Então, você precisa de tempo para resolver esse problema. Então, uma solução rápida e precisa, ela não te vem à mente automaticamente. Então, você sentiu que você precisa escolher como calcular isso. E se você ainda não calculou, você tenta resolver o problema, pelo menos em parte. Esse pensamento, agora, que você está fazendo com relação a esse cálculo, ele é lento. É um pensamento lento. É o sistema 2, que o Kahneman fala. Esse sistema 2, que eu sempre trabalho aqui com vocês, que é... Gente, vamos mudar a nossa forma de pensar. Vamos trabalhar para que a gente fique que é mais concentrado no aqui ou agora, utilizando as técnicas de meditação para você focar no momento presente. Esse tipo de treino mental, ele é mais lento. Ele não traz um resultado imediato, rápido, porque ele demanda um esforço. Então, você tem uma sequência de passos. Você precisa trabalhar a sua memória, porque na ansiedade, a memória está meio defasada mesmo. Então, você precisa ter material na memória para focar no momento presente. E, consequentemente, você tem que ter um protótipo de um pensamento mais lento. E aí, você vai identificando pouco a pouco e vai conseguindo concentrar no aqui ou agora. Consequentemente, os pensamentos automáticos, lá, que o sistema 1 trabalha, ele opera rápido e automaticamente, com nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. Mas nós temos o sistema 2, que ele é mais lento, né? Atividades mentais são laboriosas, que exigem mais cálculos complexos. Então, essas operações do sistema 2, do pensamento mais lento, elas são aí associadas a essa nossa subjetividade, a nossa escolha e a nossa concentração. E é isso que a gente treina na psicoterapia. Você conseguir aumentar a sua capacidade de treinar o pensamento lento do sistema 2 para que você possa eliminar o julgamento dos sintomas, não censurar, não se autocensurar e não se autocriticar. Consequentemente, você tem mais calma, mais tranquilidade e os sintomas vão diminuindo pouco a pouco. Combinado? Querido, lembrar você do livro aqui, Como se livrar dos pensamentos automáticos. Também é uma ferramenta excelente. O link para a compra está no meu perfil do Instagram ou também do TikTok. Se você quiser enviar uma mensagem para mim, eu posso enviar o link de compra para você. R$ 9,90, muito bacana. Com certeza vai ser muito bom para você. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha. Clica no sininho para receber as notificações. Eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui também, dê um joinha, comenta, compartilha para a gente aumentar essa corrente do bem onde uns apoiam os outros. Um grande beijo. Até o próximo vídeo.